Serrafel do Nelvivo Serrafel do Nelvivo Serrafel do Nelvivo Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doido Tô sofrido E ela não tem me atendido Oh, baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby Me atende Vai que vontade de trocar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela